A caça, mirada essa, que parte se tem aqui a la caça, em Cicolho? A caça era o cunelho? Não, a caça, a caça. A caça. A caça, naquela altura, na nossa época, quando nós nascimos, não havia quartos de banho. Não havia algo encanalizado, não havia luz. Llevávamos-nos numa bacia e onde estava a bacia chamava-se o lavatório. Que era composto com cojo de ferro, uma bacia, um jarro, que se chamava um jarro para botar lauga. Oh, mas isso era chique. Isso era chique. Isso era chique. E um balde, que era para apanhar lauga, de la gente se levar e da palma. E normalmente estava na prista de casa. Ele tinha estas coisas já muito chiques, não nós. Era a prista de casa, a cozinha e os quartos. Regresarão só as casas mais novas e nem corredores. E uma pergunta, os animais quedavam? Na loja. Na loja. E a loja era em baixo. Em baixo. E arriba era o triato. Onde se ponia la palla e a hierba. Eram de algumas. Mas eu, a donde eu me criei, meu pai e minha mãe tenían uma taberna. Eram taberneiros. Entravas, era a la taberna aqui a la esquerda. Las mulas entravam, passavam pelo pé de la taberna e iam para o fundo. E aqui, a la direita, havia unhas caleiras. E ibas para arriba. Era, havia uma mesa. Era donde nós comíamos. Depois havia la cozinha no meio. Havia o quarto, meu pai e minha mãe, a la esquerda. E um quarto al fundo. Veníamos allá, duas camas ou três camas. Éramos sete hermanos. Éramos quatro garotas e três garotos. E dormíamos todos para ali. Pois. Será assim. Só que quando os meus hermanos eram já mais velhos, mais grandes, que iam a las fiestas, a las veces dormiam al lado, no teatro, como dizem aqui, Alcides, no triato, na palha, na palha, enriba das mulas. Que era o teatro? Triato. Triato. Que era isso? O triato e o sobrado, por riba de la loja, a donde se mete la palha de feno. Porque normalmente, por riba, na direcção dos perseps, havia umas aberturas. E aquelas aberturas serviam que? E para que no triato, onde nós tínhamos lá, onde havia la palha e o feno, iba para acomodar la cria, então botava-se logo la... o ferro e o feno de la palha para o persever. E na casa, a porta da casa estava aberta? Fechavam com xavi? Nunca. 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 Estava sempre aberta la porta. Era tanto que, minha mãe, quando não tínhamos pão, hoje disse, tem que amachar manhã. Hoje chegávamos da escola, não havia pão, íbamos a casa, telebertina Vicenta, abriamos la porta delha, sabíamos onde estavam as fugaças e agarrávamos uma fugaça. E no dia seguinte íbamos la portuna outra vez? E no dia seguinte, minha mãe amachava e depois dizíamos, ah, telebertina, fomos a buscar uma fugaça. Minha mãe estava a buscar uma fugaça. Pronto, filha, está bem. E eles faziam igual. Então, a porta da noite estava aberta, não é? Só se cerrava a porta e já está. Não, não, não se fechava. Que maravilha. Era uma maravilha, é verdade. E é tanto que havia uma lenda aqui, IAI. Antigamente dizia, quando se bateu a porta para entrar, bateu-se a porta e dizia a gente, entrai, quem ia? Primeiro mandavam entrar e depois perguntavam quem era. E hoje é o contrário, hoje é, quem ia? E vai saber e depois dizia que se manda entrar. Antigamente era o contrário. Ou não, é verdade. E antes não, antes mandavam entrar e depois é que se perguntava quem era. Bem, e antigamente quando se rasgava umas calças, umas roupas, que se fazia? Estava rota e remandava-se. A ver que lhe remandava. E como era isso? Eu vou contar a minha mãe porque minha mãe tinha 7 filhos e não havia luz. E íbamos à escola e aqui ainda o conhecirem, o professor Monteiro. dizia, eu não sei como aquela mulher aguanta, com 7 filhos e com o trabalho do campo dizia que os filhos nunca vén rotos à escola. Minha mãe, chegávamos à noite, estava o vestido roto, as garotas não trazíamos calças como agora, mas os meus irmãos traziam as calças. Estava roto, estava a luz da candeia, às 2 da manhã, às 3 da manhã para coger as calças para ir à escola com as calças remandadas. E nós, as garotas, levávamos ao vestido à noite, poni-la ao pé da luz para ficar-se, para ficar-se, para vestir-se o tordear. E que usava para coger? L'agulla. L'agulla. E minha mãe nem máquina. Era máquina, mas tinha linha. Linha, linha. Mascu l'agulla, poni-lí, a luz da candeia. O sapaté é aí que tinha sadao. Pois. Pois. Muito bem. Já estamos acabando quase. Como... La mesa para comer, que coisa se poniam na mesa? Pouca coisa. Comida pouca. Mas não comiam com as mãos. Poniam-se garfos, poniam-se um prato, que era para todo o mundo. Um. Garfo. Um. No meio e todo o mundo picava dela. Garfos. Colheres. Pá de malga. E facas. Facas não tínhamos uma para cada um. E a bovida? A bovida venia para a garrafa. Para a garrafa. Todos. Todos. Ou para a bota. Ou para a bota. Ou para a bota. E a água também. L'água para o caneco. L'água para o caneco. E para a barril. Pois. Vale. E sal? E açúcar? Ponias na mesa? Ou? Não. 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 A torrada. Contavas com um tolcino. Contavas com um tolcino. Contavas com um tolcino. Não havia manteigas naquela época. Nenhum azeite. O azeite era para outras coisas. Tchau. Tchau.